Música Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Fala rapaziada beleza? Se Galera Vámos lá então para o que interessa O Caso já perdeu a dele né? E o administrador deu uma armadura muito forte a gente Olha isso Sim Olha o Caso já perdeu a dele Não perdi não Perdeu sim Perdi não Perdi sim Bom deixa eu por nada Eu recuperaria Sério? Uma coisa que tu tens que fazer é, se, por algum acaso, estiver a acabar, sai de combate, volta para casa e recupera a tua armadura, mano, porque senão... Olha essa armadura, galera, protection 4, olha lá, olha os caras explodindo, chora, chora, vai, ó, 4, 4, 4 e 4, meu Deus do céu. E uma espada com, mano, com 13 de dano, mano, 13 de dano, velho, meu Deus do céu. O que você quer mais, Cássio? Eu quero matar gente agora. Matar gente? Vamos lá, então, vai. Deixa eu ir, dá para organizar uma bola. Espera aí que eu vou pedir aqui um motemaki. Ah, mano, ó a barra, Cássio, ó a barra, ó, velho. Eu também quero, mano. Pedro. Oi. Temos um jantar com mântico de sushi. Não, não ir pelo Skype? Pelo Skype. É, vamos pro spawn logo, vai, Cássio. Bora. Vai, vamos matar. Mano, o Cássio já usou sem spawn. Ela mata muito rápido, Cássio. Ah, mano, eu matei um full Dima, meu. Que estava bem equipado. Nossa, vamos lá, então, vai. Será que é com barra V ou vai sem barra V? Eu vou sem barra V. Espera aí, Wolf, espera aí, espera para mim. Césio, agora. Mas come uma maçã dourada primeira. Maçã do Capirations. Beleza, estou indo, vai. Estou indo já. Já estou indo também. Estou indo também, já. Estou indo também, já. Estou indo, já. Já morre, um. Já toma, dois. Dois. Três. 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 Quatro. Ai, caralho, vocês estão nessa daí. Já toma, toma, toma. Toma, toma, porrada. Deita. Cinco. Deita. Deita. Deita aqui, vai, deita. O cara está com a compulsão de força, mano. Mano, muito bem isso daqui, mano. O cara que as suas skins são sós aqui, cara. Já deito também, sós do caso. Deita, deita tudo. Até o Steve daí, tá, mano. Até o Steve daí. Vamos tentar achar algum fulgima, cara. Toma, toma, toma. Está aqui o fulferro, mano. Bata o fulferro. Ai, tem o fulgima. O fulgima do machado, não é? Sério? Não sei, vamos ver. Aonde? Ai, caralho, vocês estão quase morrendo. Espera. Maçã dourada. Maçã dourada. Ai, pronto, estou aqui. Mano, estou aqui o fulgima. Ajuda-me, 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 ajuda-me. Eu estou aqui contra o fulgima. Mano, estou parado, mano. Estou parado, filha da mãe, mano. Cuidado, cuidado, Wolf. Cuidado, Wolf. Cuidado, Wolf. Cuidado, Wolf. Não fujas, não fujas. Volta para trás, volta para trás. Mano, eu dou o machado, eu dou o machado. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, meu pai, mano. Muita porrada, muita porrada, muita porrada, muita porrada. Meu Deus. Eu não sei nem quem estou batendo mais. Eu não sei quem é que estou batendo. Eu não sei quem é que estou batendo. Eu não sei, eu não faço ideia. Pronto, eu estou a bater bem aqui, agora. Eu estou a bater bem, agora. Olha o gajo a fugir, olha o gajo a fugir, já. Quem está fugindo? O gajo do machado estava a fugir. Sim. Já mata, já mata, já mata, já mata. Já mata aqui. Já mata o gajo. Mano, é muita gente a bater no jogo ao mesmo tempo, mano. Olha para isso. Não tem graça, mano. Tem cara que está na mão aqui, botando em nós. É, mano. Não tem graça, mano. Olha a quantidade de full dimas que vieram, mano. Já vieram um monte de full dimas, mano. Olha o cara que a armadura gasta, hein. Mata esse daqui, foca esse daqui. Vai, caso. É, eu estou a focar, eu estou a focar. Foca, 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 foca. Feche, peixe, 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 peixe. Gofim, 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 gofim. Meu Deus, os caras são muito idiotas. Ainda bem que a gente não consegue se bater, eu e você, velho. É, mano, sim, senão... Ferrado. Eu estava a bater já, tipo, homem. Olha, já veio o do machado, veio o do machado. Veio o do machado. O do machado estraga a armadura. O do machado estraga a armadura, cuidado. Eu quero matar esse agora, mano. Que filho da mãe, mano. Onde é que tu estás? Com outro cara aqui. Mano, que filho da mãe do do machado, mano. Por quê? Porque eu estava a deixar todo pulgado, meu. Mano, sai daqui, sai. Ah, mano. Estou, tipo... Mano, o do machado não para de me bater, mano. O do machado não para de me bater, mano. Eu acho que ele gosta de você. Meu Deus do céu. Meu Deus. Let's strength aqui. Vai, vai, agora, vai agora. Vem agora, vem agora, filho da mãe. Agora vai secar. Agora já foge, né? Agora já vais fugir, né? Agora já vais fugir, né? Anda, anda, anda. Vai, mata, mata esse, mata esse. Ajuda-me, amigo. Ajuda-me, miguinho. Ajuda-me, miguinho. Ai, ai, ai. Colei, 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 colei. Ai, ai, ai. Mata do machado, mata do machado, do machado, do machado. Ai, a minha armadura, a minha armadura. Ai, a minha armadura. Pera, barra, vê. Pronto. Matei, matei o do machado. Matei o do machado. Não, era o outro, mano. Esse não era o do machado. Ah, é o do machado que está aqui. O do machado é um que se chama Kristoff, não sei quanto, mano. Kristoff, merda. Função de força. Mano, eu vou voltar para casa, porque eu estou muito lixado aqui. Nossa, a minha armadura vai acabar. Mano, a minha armadura deve ter ficado, tipo, só um hit e ficava sem armadura. Minha armadura quase acabou, juro o caso. Meu Deus. Mas eu matei um fudim ali, você viu? Na verdade, foi você que me arrebentou e eu dei o último hit. Caraca, mano. É muito hit bosta aqui também. É muita gente pelada vindo atrapalhada. Sim, mano. A cena não é essa, é que também, tipo, pegamos muito item bosta aqui. Mano, é você dropando aqui? Sim, sim, sim. Parece você esse daqui. Mano, nem ponhas as cabeças. Eu já estou dropando as cabeças. Uma bosta. Joga, joga. E eu nem consegui pegar uma espada boazinha até lá do fudim que eu matei. Sério? Ah, mais ou menos, tá ligado? Eu peguei também aqui uma... Pelo menos peguei aqui uma poção de strength. Olha os gays já tentar explodir por baixo agora, já. Sério? Vocês não vão... Ah, partiram-nos os baús! Mentira. Partiram baús. Nossa, que... Isso é lixo. Isso é lixo. Também não tem nada que preste. Nossa, mas tem uns aqui que tem coisa que preste, hein? Já tirei a armadura. Deixa eu pegar aqui no... Tá. Cadê o diamante pra gente recuperar ela? O diamante tá aqui. Só tenho oito diamantes, mano. Vamos ter que comprar diamante. Bora lá comprar diamante? Vamos, então. Caraca, velho. Foi um... Bora lá. Um absurdo. Tanta gente que a gente matou ali, velho. Mas posso spawn... É no shopping? É no shopping. Beleza. Galera, se vocês quiserem mais dessa série aqui, venham aqui igual o Caso falou, né, Caso? Venham aqui no servidor. Fala aqui o que é a série pra gente. Onde que eles podem fludar mais, Caso? Aqui no servidor. Nos chat e nos comentários que fludem muito, tipo, a pedida é a série. Que querem mais factions que a gente faz aqui pra vocês, beleza? Bom, vamos ali comprar um diamantezinho. Pronto, eu já tô aqui na shopping. Mas eu não tenho nada, velho. Dinheiro olhíssimo. O dinheiro tá a zerar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo comprar um bloco aqui. Bye. Ih, eu não tenho dinheiro. Fuck. Mano. Deixa eu ver se eu não tenho dinheiro pra comprar pelo menos alguns. Eu não tenho. Pronto, comprei cinco ou seis diamantes. Já foi o único dinheiro que eu tive. Nossa, eu não tenho dinheiro, velho. Tô pobre. É, mano. Tipo, se tivéssemos mais diamantes era de boa, mas tá complicado. Então não vale a pena estarmos a gastar muito diamante, assim. Beleza. Você vai pra casa ou não? Vou, vou pra casa recuperar a armadura. Tá, beleza. Barra home. Beleza. Recupera a minha também, velho. Tira o V, tira o V. Ai, ai. Calma que eu ainda não tô em casa. Não. Caraca, mas era um absurdo. A gente tentando bater na gente também lá. Sim, mano. Tais a ver? Tipo, como é que nós nos íamos defender antes? Assim, não dá, mano. Se a gente não tivesse... Tá me vendo? Aham, tô. Vou recuperar pra mim também, ó. Tipo, se nós não tivéssemos estas armaduras, tínhamos morrido faz tempo, mano. A armadura e o negócio, né? A massa dourada, né? É. Você é louco. Caraca, a tua armadura também ficou toda destruída. Eu tenho só três diamantes. A gente não tem mais nada de diamante. Ia, meu. Vou utilizar só dois diamantes pra cada coisa e eu acho que nem vai dar assim. A gente precisa comprar mais diamantes, tá na próxima. Mano, os caras estão tentando arrebentar nossa base ainda, velho, por baixo. Sim, mano. Meu Deus. Alguém avisa pra eles que não vai dar certo, caso? Sei lá. Capaz de ir até lá. Ai, tô ficando sem... Ai, tô ficando sem coisa. Ai, que bosta, mano. Olha eles aqui, casa. Vou ficar sem experiência. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Um pouco. Não vamos poder recuperar toda também. Já fica sem diamantes. Não, beleza, beleza. Acabou os diamantes. Deixa eu ver o que você recuperou. Toma. Espera aí. É esta a tua. Toma. Toma. E toma. Pronto. Ih, caraca. Vem aqui o chestplate. Não. Tudo de volta. É, tipo, tá quase toda. Não, tá com você, armadura ainda, cara. Você pegou. Sério? Uhum. Mano, aqui não tá nada, mano. Mano, é possível que eu bugou, mano. Espera. Vê lá, se não pegaste. Não peguei, tô vendo aqui. Não peguei. Então bugou, mano. Ah, mano. Ah, mano. Mano, vamos lá para o negócio. Eu vou gostar daqui, então, vai. Mentira, mano. Que isto bugou. Espera. Apareceu-me aqui um capacete agora, à toa. Olha, dropou. Dropou aí no chão. Não. Tá aqui o chestplate e tá aqui o... Puta. Acho que isso foi um leite. Acho que foi só um leite. Os filhos também estão a explodir aqui. TNTs, mano. Tipo, what the fuck, mano. Deixa eu te explodir, vai. Não tem nada demais aí, né? É, não tem mesmo. Só que é mais chato, mano. O que é que vão grandear com isso? Vão nos matar? Não vão. Não vou conseguir fazer nada. Vai, vamos para o vulcão mais um peleguinho. Vai, cara. Só para causar, vai. Sério? Só que eu tenho só mais oito maçãs douradas, eu acho. É só mais oito. Bora, caso. Espera aí que eu estou aqui com o administrador. Tá? Sim. Já matei mais um aqui. O que ele está falando para você? Não, não está falando nada. Estou lhe a mostrar aqui que estão a tentar destruir. Tipo, com explosões, não sei o quê. Eles não sabem que o administrador está aqui, né? Nossa, tem um fudil contra mim aqui, caso. Vem, vem, vem. É, sério? Uhum. Ih, eu apareci com uma taxa, tipo... Was slained by Gabriel Wolff. Espera aí, spawn. Pronto. Calma. Olha lá, passa. Nossa, a armadura já está acabando, velho. Calma, 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 calma. Estou indo, 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 estou indo. Espera aí, vou em barra V. Calma, estou em V, estou em V. Tem só um fudilma aqui, velho. Só um fudilma. Onde é que tu estás? Mano, bem... Perto do vulcão, velho. Perto do vulcão? Olha, vou tirar o V. Tirei o V, tirei o V. Terás tu ver? Estou no vulcão, estou no vulcão. Não, não estou aqui. Nossa, essa espada aqui é muito boa, mano. Não dá não, velho. Sim, 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 sim. Ainda bem que nos deram essa espada. Já vai também. Já vai também. Já vai também. Vamos matar o fudilma? Mas a gente matou um fudilma aqui no vídeo. Já vai. A gente também quer esse roupinho de verde. Já vai também. Que isso? Não tem, mano. Mano. Mas esse cara aqui não tem graça matar, tá ligado? É, não tem, mano. Tipo... Cadê o fudilma? O cara, destruiu aquela base ali, casa do obsidio? Qual? Vem cá, vem cá. Não temos TNT, meu. Não, não tem picareta. Ei, ah... Vério? Sai, velho. Não, deixa eu que ele te empurre, porque assim pelo menos saias. Foi aqui que eu morri, galera, no vídeo do caso. Nossa, eu fiquei muito triste, velho. Portanto... Meu Deus. Meu Deus. Mano, sai daqui. Filha da mãe. Cuidado. Isso é uma trap. Olha lá, olha lá. É. Tipo, como se nós não soubéssemos que isso é uma trap. Como se nós tivéssemos morrido aqui uma vez, já. É. Já morre também, vai, cara. Vai, tchau também. Mas espertos eles, hein, velho. Caraca. Ih, pra quê que é? O que é? Pera aí, deixa eu ver. Cuidado pra não morrer em português. Ah, eu quero só ver. Morreu? Não. Não. Eu só queria ver o que é que tinha lá. É mal boa também, mano. Eu fui igual um idiota aí. Onde é que tu estás? Ah, tô aqui ainda. Vou sair da base deles. Tá lá, mano. Não vai olhar pra matar mais ninguém, eu acho. Esses... É, eu acho que já tá. Oi, tá aqui, cara. Oi, tá aqui eu. Tá aqui eu. Pronto, já tá. GG, GG, GG. Já foste, já foste. Olha o do machado, olha o do machado. Ah, voltou o do machado, mano. Ah, mano. Mano, esse gajo não dá, mano. O do machado não é um enfrente, mano. Foge. Se aparecer o do machado, eu foge, mano. Eu vou dar um barra home, não dá não. O do machado não vale a pena, porque o gajo tem alguma coisa nesse machado que tá destruindo a nossa armadura muito rápido. Sim, velho. Eu dei barra V, vou lá pra casa. Dá na mão, não dá nada pra nós. Barra home. Barra home. Barra home. Quem? É o administrador. Falei, tem alguém na nossa casa, velho. Meu pai. Ó, será que é o administrador, galera? Como vocês verem no chat aí, alguma coisa? Ó. Oi. Olá. Tudo bem? Tira o barra V, filho da mãe. Ah. Oi. Olá. Tudo bem? Vamos despedir aqui com o administrador. Bom, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais Faction aqui no canal, vão lá, venham aqui no servidor que vai estar na descrição. Falem que querem no meu canal, no canal do caso, mais Faction aqui no... Como que é o nome? É Sky... Como que é caso? Aqui no... O quê? Sky Faction, eu acho. O quê? Não, caraças. Como que é o nome? É o Vulcan, é o Vulcan, mano. Não, sim, mas é o servidor IP do servidor. Ah, é o servidor Foxcraft. Foxcraft, isso. E é no Vulcan. Olha lá, ele aqui no shiftzinho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like favorito. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat. Me segue lá. E é isso aí, galerinha. Um beijo pra vocês. Um abraço e tchau.